A Maternidade Bissaia Barreto abriu as portas a mais uma semana mundial do Aleitamento Materno. Este ano o tema é o Aleitamento Materno, uma experiência 3D. Com esta iniciativa, a Maternidade Bissaia Barreto pretende continuar a sensibilizar profissionais de saúde, estudantes de medicina e, acima de tudo, o cidadão comum para a importância do Aleitamento Materno. A enfermeira Ana Seabra, que coordena a iniciativa com o enfermeiro Carlos Carraco, enquadra a edição deste ano da Semana Mundial do Aleitamento Materno na Maternidade Bissaia Barreto, uma unidade amiga dos bebês. Somos o Hospital de Muitos Bebês. Portanto, este ano o tema genérico para esta Semana Mundial do Aleitamento Materno é o Aleitamento Materno 3D e significa que o Hospital de Muitos Bebês terá que envolver a comunidade nesta defesa do aleitamento materno, a manutenção do aleitamento materno. O programa deste ano da Semana Mundial do Aleitamento Materno na Maternidade Bissaia Barreto inclui uma ação de sensibilização coordenada pelos enfermeiros Ana Seabra e Carlos Carraco a que seguiu uma visita à Unidade de Saúde. Através da celebração da Semana Mundial do Aleitamento Materno é proposta, este ano, uma verdadeira experiência 3D, em que a primeira dimensão é o tempo da gravidez, ao desmame, a segunda é o espaço dedicado aos serviços de saúde, ao domicílio, ao local de trabalho ou de estudo e espaços públicos, ficando a terceira dimensão reservada para a comunicação através das interações simples da comunidade que podem apoiar as mães que amamentam. Com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Maternidade Bissaia Barreto procura a mobilização das gerações mais jovens, surge um novo olhar sobre as dimensões da própria vida e, acima de tudo, promove um futuro saudável. Com estes casais vamos falar das vantagens do alentamento materno, materno que são para a mãe, para a família e para a comunidade, essencialmente para o bebê. E depois então faremos uma visita ao espaço físico da maternidade, para que as pessoas, quando vieram mesmo para ficar internadas, para ter os seus filhos, já conhecerem um bocadinho daquilo que nós temos de oferecer e o percurso que poderão fazer dentro da maternidade. Assim, passaremos no piso 1, que é o piso da entrada, onde as grávidas podem escrever o serviço de admissão, são observadas e são encaminhadas na urgência para o internamento de saúde de partos ou para o internamento de medicina materno-local e depois, depois de terem os seus filhos, ficarão no terceiro parto de piso, são esses destinados ao paterno, portanto, no período de pós-parto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto